Em vista no residencial do que te dá segurança, qualidade de vida, facilidade para financiamento e localização privilegiada, em vista no residencial Cibas Brito. No residencial Cibas Brito está localizado a poucos minutos do centro, na região que mais cresce na cidade de Sertânia, próximo a rodovia perimetral, a escola técnica estadual, antes do parque de exposição e ao lado da AABB. E após o grande sucesso de vendas da primeira etapa do residencial Cibas Brito, brevemente, será lançado a segunda etapa, para dar continuidade à qualidade e responsabilidade FBJ. E desta vez, contaremos com a academia da cidade, áreas verdes, calçadões de caminhada, área escolar, praças e amplas avenidas. Mas tudo isso não para por aí, pois o melhor de tudo isso é a facilidade da compra do seu lote, com entrada a partir de R$ 496, que ainda poderá ser parcelada, com entrada a partir de R$ 496, com parcelas a partir de R$ 132 mensais. E o que é melhor? O financiamento é sem burocracia. E tem mais, no residencial Cibas Brito, você pode também adquirir sua casa financiada pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou Bradesco. Tudo isso no residencial Cibas Brito. Invista no seu futuro. Invista Cibas Brito. Procure-nos. Informações ligue 87 99607-7896. Plantão no local. Plantão no local.